Então, se você acessou o seu Facebook, você não tem uma página criada, você usa o Facebook só para lazer mesmo, você vai ter, ou vai estar aqui em cima, ou vai estar aqui, do lado aqui do botão do Messenger, ou vai estar aqui, ó. Mas vai ser esse ícone aqui com várias bolinhas dentro, tá? Você vai clicar nele. Aí você vai ver esse menu aqui. Você vai descer essa tela, até você ver, ó, gerenciador de anúncios, tá? Você vai clicar nele. E aí ele vai te abrir o gerenciador de anúncios. Aí você aceita aqui as políticas da meta, tudo mais, aceita, não tem problema. Aí, essa aqui é a tela do gerenciador de anúncios. Se você fosse criar anúncios, você ia ver os seus anúncios aqui, tá? Mas a gente não vai criar anúncio hoje, a gente vai só configurar o pixel. Então, vamos vir aqui nessas três barrinhas aqui, laterais, ó, tá vendo? Clica aqui, e você vai vir aqui em gerenciador de eventos. Então, quando você acessar o gerenciador de eventos, pela primeira vez, você não tem, um pixel criado, não criou anúncios ainda, você vai ver essa tela aqui. Então, vamos clicar aqui agora em conectar dados. Você vai colocar aqui web, porque você não tem um aplicativo, né? Se você tiver aplicativo, seria a opção de aplicativo. A gente vai usar para a página, então vai ser web. Vamos clicar aqui em conectar. Ah, então, qual que é o nome do seu pixel? Você pode criar vários pixels, tá? Você pode ter mais de um. Vou colocar aqui pixel 1, tá? Só para a gente poder criar. Aqui no botão azul, ó, criar pixel. E agora, ó, ele está pedindo o endereço da sua página. Então, coloquem aqui o seu domínio, tá? E você tem que verificar. Ele vai passar aqui, ó. Essa página existe, esse domínio está correto, tá? Aí você tem que avançar. Agora, ele tem essa opção de API de conversões e pixel da meta e a opção de pixel da meta somente. Você vai fazer o quê? Seleciona a primeira opção, que nem está marcada aqui, tá? Deixa essa opção marcada por enquanto e clique em avançar. Ele vai voltar aqui para essa tela. E agora, você vai ter que vir aqui na lateral, ó. E você vai clicar aqui em fontes de dados. Pronto. Agora, o meu pixel está aqui, ó. Está criado. Falta só agora a gente colocar ele na nossa página, que a gente não fez ainda, né? Ele está até falando aqui, ó. Seu pixel não recebeu nenhuma atividade, porque ele não está configurado na página. Então, vamos configurar agora. Como é que a gente vai fazer isso? Então, vamos lá. Então, vamos configurar agora o pixel lá no site para a gente continuar. Vou clicar aqui no botão azul, tá? Mesma coisa, ele vai pedir de novo o endereço do seu site. Provavelmente, já vai estar configurado. Só clicar em avançar. Novamente, ele vai te dar essa opção. Você vai clicar aqui em pixel da meta somente, tá? E vai clicar em avançar. E agora, você vai selecionar a opção de instalar o código manualmente. Vamos vir aqui em instalar o código manualmente. Aí, ele vai mudar para essa tela aqui, tá? Você vai clicar só no botão verde aqui, ó. Copiar código. E agora, ele está falando para você colar o código de base no seu site. Colocar na seção de cabeçalho, tá? Muito importante. Seção de cabeçalho. Onde que fica isso? Vamos lá no recrutador, na nossa página aqui. Configurações. Agora, você vai vir aqui em detalhes do site, tá? Vai descer a tela. Ó. Script de cabeçalho. Certo? É aqui que você vai colar. A gente já tem aqui o código do Analytics. A gente configurou na aula passada, tá? Então, se você configurou o Analytics na sua página, como a gente fez na aula passada, já está com o código aqui, você vai fazer o seguinte, ó. Você pode clicar aqui no cantinho, ó. E aumentar, ó. Para você ver melhor. E aí, você vai clicar aqui. Depois que termina o código do Google Analytics, vai dar um enter aqui para ele descer duas linhas, ó. E vai colar o código do Facebook, que é muito maior que o do Google. Né? Mas ele está aqui. Tendo feito isso, ó. Você já configurou o Pixel na sua página. É só você clicar em atualizar configurações e publicar a sua página. Agora, com a página publicada, o Pixel vai estar ativo aqui. E aí, o Facebook vai começar a monitorar a sua página. Vai começar a monitorar os acessos da sua página, tá? Vamos clicar aqui em continuar. Agora, ó. Ele está pedindo para você, se você quer ativar a correspondência avançada. O que é a correspondência avançada? É você permitir que o Facebook use os dados das pessoas que acessam a sua página para ele correlacionar esses dados com perfis do Facebook. Ou seja, ele vai pegar o perfil de uma pessoa que acessou a sua página, o e-mail dela, nome e tal, e vai relacionar isso ao perfil dessa pessoa no Facebook. Você pode ativar isso aqui, se você quiser. E aí, ele vai perguntar, ó. Quais informações que você deseja enviar para o Facebook do seu cliente? Aí fica de você, se você quer ativar. Eu vou deixar ativado aqui, vou clicar em continuar. Isso aqui a gente pode pular por enquanto. Eu não vou configurar eventos agora, vou só clicar aqui em continuar. A verificação de domínios, pronto. Eu não vou fazer essa verificação agora. Você também não precisa fazer de imediato, nessa configuração inicial do Pixel, não, tá? Isso aqui você pode fazer depois, tá? Aqui você pode só clicar em continuar. Terminou aqui, você pode clicar em voltar. Opa, voltar não. Continuar. Voltar aqui para fontes de dados. Ó. O Pixel pode demorar um pouquinho para ele atualizar aqui e começar a mostrar os dados do seu site, tá? Olha aí, ó. Esse aqui é a nossa conta que a gente fez agora, a configuração. E ele finalmente está mostrando o Pixel. Então, ó, levou o quê? Uns 10 minutos para mostrar, né? Então, aí, ó. Sete visualizações, que foi só eu recarregando a página aqui, né? Clicando o refresh. Sete visualizações. Ele ainda não recebeu nenhum evento, mas ele vai atualizar aqui com o page view, como eu mostrei na outra conta também, tá? Então, é isso aí, pessoal. É assim que é feita a configuração, tá? O Pixel aqui deu um pouquinho de chat cadeirando a gente hoje. Demorou para atualizar, né? Mas é isso aí. Essa é a configuração do Pixel. Então, é isso aí. Um grande abraço e eu vejo vocês na próxima. Até mais.